É uma coisa que eu vi assim, como eu disse, né, todo mundo tem a sua parcela nesse momento que nós estamos vivendo, cara. O trabalho que a rapaziada tá fazendo aqui, todo o staff, velho, diretoria, fisioterapia, fisiologia, pelo amor de Deus, não quero esquecer ninguém. Todo mundo, velho, todo mundo ali, rapaziada da rouparia, cara, tá uma sintonia muito legal, muito boa mesmo, mas... Eu quero frisar, assim, algo muito diferente, desde quando eu cheguei, que eu comecei a trabalhar no Cruzeiro, foi o dia a dia, assim, foi o campo, sabe, cara? Foi o campo, velho, que todo mundo com muita fome, sabe? Como eu já disse em outras entrevistas, o Cruzeiro acertou muito nos cavalos, velho. O Cruzeiro contratou uns cavalos certos, uma rapaziada com fome, velho. Eu acho que isso foi o essencial, assim mesmo, porque você pode estar tudo organizado, você pode estar pagando em dia, o clube muito bem estabilizado, mas, velho, se você erra nos cavalos, se você não contrata uns caras que têm fome, uns caras que vai realmente estar conectado com aquele propósito de jogo, sabe? Estar conectado com tudo aquilo que o treinador vai passar, sabe? Porque o Pelo Zolano, ele tem um método de trabalho, velho, que o nosso dia a dia é muito forte, nosso dia a dia de trabalho, muito forte, requer muita concentração para que as coisas saiam bem no dia a dia, no nosso dia de trabalho, para que o jogo também possa fluir naturalmente. Então, se o cara não estiver concentrado, se todo mundo não estiver na mesma sintonia, acaba que um puxa para o lado, outro puxa para o outro e as coisas não acontecem. Então, parabenizar muito a diretoria e toda a rapaziada do mercado, o André, o Marcos, todo mundo aí, o Vitinho, toda a rapaziada que foi atrás dessa rapaziada que chegou agora para complementar com quem estava no ano passado, eu acredito que os caras acertaram demais, foi muito bom. E é bem isso aí mesmo que eu falei, o dia a dia, o trabalho, o que essa rapaziada faz no dia a dia, que vocês não estão com a gente ali no nosso dia a dia, mas se estivésseis, iam falar, caraca, esses caras treinam muito, os caras bem comprometidos. No entanto, que a gente está colhendo muito, nos nossos jogos a gente está colhendo todos os frutos, tudo aquilo que a gente vem plantando na nossa semana, no nosso dia a dia.